Olá, neste vídeo você verá um breve contexto histórico relacionado a uma evolução sucinta da filosofia grega, para que você possa entender em vídeos posteriores, as origens de sua mitologia, os diferentes períodos e cada um dos autores que os compõem de forma concreta e profunda, abrangendo a filosofia pré-socrática, a filosofia grega clássica e culminando na filosofia helenística. A filosofia grega está situada em um período da história da filosofia aproximadamente entre o surgimento da filosofia ocidental na área de Ionia no início do século 6 antes de Cristo e a invasão da Macedônia pelos romanos em 149 antes de Cristo. Ionia é o nome pelo qual a costa oeste central da Anatólia era conhecida no tempo da Grécia Antiga e que também incluía as ilhas adjacentes. É uma região histórica. Hoje, a parte continental pertence à Turquia, enquanto a parte da ilha pertence à Grécia. O reino da Macedônia, também conhecido como Império Macedônico, era um estado grego na antiguidade clássica e helenística do norte da Grécia moderna. Este reino foi consolidado durante o século 5 antes de Cristo e experimentou uma grande ascensão ao poder durante o século 4 antes de Cristo sob o comando de Filipe II, que fez da Macedônia a principal potência na Grécia. Seu filho Alexandre o Grande, Alexandre III, conquistou a maior parte do mundo conhecido, inaugurando o período helenístico da história grega. Também é chamada às vezes de filosofia clássica ou filosofia antiga, embora quando o termo clássico é usado também possa incluir a filosofia romana. A cultura grega se espalhou pela Península Balcânica, as Ilhas do Egeu e as costas da Península da Anatólia na Turquia atual. Em termos históricos, entretanto, é possível rastrear a origem da civilização grega até as culturas cretã e micênica. A civilização cretense, também conhecida como a civilização minóica, é considerada um ancestral cultural da Grécia antiga. Estava localizada na ilha de Creta, no sul da Grécia, durante a Idade do Bronze, entre 3.000 AC e 1.100 AC. Durante seu apogeu, a civilização cretense foi notada por seu poder comercial e naval. A civilização micênica se desenvolveu durante a Idade do Bronze Final, entre aproximadamente 1.700 a.C. e 1.050 a.C. Ela representa a primeira civilização avançada da Grécia continental com seus estados palacianos, organização urbana, obras de arte e sistema de escrita. Por volta de 1.600 AC, os Achaéns, um povo de língua grega de origem indo-europeia, invadiram a Grécia continental, estabelecendo-se no canto nordeste da Península do Peloponeso. Achaéns é um dos nomes coletivos usados para designar os gregos como um todo na Odisseia e Ilíada de Homero. No período histórico, os Achaéns eram os habitantes de Achaia. As cidades-estado desta região formaram uma confederação conhecida como a Liga Achaéã, que foi muito influente durante os séculos III e II a.C. Eles vieram a dominar os cretenses por volta de 1.200 AC. Outro povo de origem grega foram os orientais, que se distinguiram por sua língua, sociedade e tradição histórica. Os relatos tradicionais colocam seu lugar de origem nas regiões norte da Grécia Antiga, de onde circunstâncias desconhecidas os levaram à região sul do Peloponeso, a certas ilhas do sul do Mar Egeu, e a costa sul da Ásia Menor. Durante algum tempo sua invasão foi considerada uma invasão que desestabilizou os estados micênios, destruindo suas formas culturais e substituindo-as pelas dos invasores. E é importante notar que eles usaram armas de ferro, e tomaram a Grécia, e derrotaram os micênios. Esparta e Corinto tornaram-se as principais cidades dóricas. Com os Dorians começou um período de declínio cultural conhecido como a Idade das Trevas ou Anos Escuros. Após a conquista dórica, a vida em toda a Grécia desceu a um nível muito primitivo, e assim permaneceu por várias centenas de anos. Entretanto, do século VIII a.C. ao século VI a.C., um período conhecido como o Período Arcaico, a Grécia desenvolveu e completou uma grande recuperação política, econômica e cultural. Esta recuperação foi possível graças à organização de cidades-estado, polis, e a fundação de colônias nas costas da Ásia Menor e do Mar Negro, na Sicília, sul da Itália, sul da França e do Levante Espanhol. Neste sentido, deve-se destacar a influência do sincretismo entre os interesses das elites e o sistema religioso grego, na medida em que a posse da terra e da herança recaiu sobre o primogênito masculino, com o objetivo de evitar a divisão de posses e assim sustentar a manutenção de um poder baseado na posse da terra. Isto explica o papel desempenhado pelo Oráculo de Delfos, que, através da leitura do destino pelas sacerdotisas, incentivou uma migração que levou à expansão colonial, grega, e com ela, uma explosão do comércio, a geração de novas riquezas, e a ascensão de uma nova elite comercial. As novas colônias se tornaram politicamente independentes da metrópole, também chamada de polis-mãe, mas mantiveram estreitos laços religiosos, econômicos e culturais. Os séculos V e IV-C correspondem ao auge das grandes cidades-estado-independentes da Península Helênica, entre as quais se destacam a polis de Atenas e Esparta. Esparta estava situada na Grécia Antiga, na Península do Peloponeso, às margens do rio Eurotas, entre as montanhas Taigeto e Parnon. Era a capital da Lacônia, e uma das mais importantes polis gregas. Esparta não pode ser considerada uma cidade-estado-típica, pois não tinha muros ou acrópole, nem pode ser entendida de um ponto de vista étnico, no sentido de uma tribo, pois seu território era ocupado por cinco tribos diferentes. No início deste período entre o século V-C e o século IV-C, os gregos se uniram para derrotar o perigo representado pelo poder dos persas nas chamadas Guerras Medianas. As Guerras Médicas, também chamadas de Guerras Medianas, foram uma série de conflitos entre 490 a.C e 449 a.C, entre o Império Persa e as cidades-estado-gregas e consistiram em três guerras. Em 449 a.C, foi assinado um tratado de paz chamado Paz de Calias, no qual os dois lados concordaram em não se atacar novamente, e o Império Persa teve que reconhecer a vitória das cidades-estado-gregas. Após a vitória, Atena se tornou o poder hegemônico na Liga de Delfos, uma aliança que havia sido formada para se defender contra os persas. Na política interna, os atenienses consolidaram o sistema político conhecido como democracia, o governo do povo, e na política externa eles se tornaram o grande poder político e militar dos infernos, o que lhes trouxe muitos inimigos. Este período é conhecido como a Idade de Ouro de Atenas, ou o Século de Péricles, depois do governante que trouxe Atenas a seu maior esplendor. Após este breve panorama histórico, é importante notar que a filosofia grega pode ser dividida em três subperíodos, a filosofia pré-socrática, de Tales de Mileto a Sócrates e aos sofistas, a filosofia grega clássica, tendo Platão e Aristóteles como seus maiores expoentes, e o período pós-aristotélico ou helenístico. A filosofia pré-socrática foi caracterizada por uma variedade de propostas diferentes sobre como entender o mundo e o lugar do homem, questionando a concepção mitológica tradicional do mundo. O pensamento desses primeiros pensadores vem até nós através de escritos e relatórios fragmentados de pensadores posteriores. Com o surgimento dos sofistas em meados do século IV a.C., o homem tornou-se o foco das reflexões filosóficas. Os sofistas estavam particularmente preocupados com problemas éticos e políticos, tais como a questão de se as normas e valores são naturalmente dados ou estabelecidos pelos homens. Ao mesmo tempo, o ateniense Sócrates desenvolveu e aplicou a maiêutica. O método pelo qual ele conversou com outros os conduziu através de uma série de perguntas para revelar as contradições inerentes às suas posições, suas manifestações de independência intelectual e sua conduta que não se adequavam às circunstâncias, além de questionar o sistema ritual religioso predominante. Como Sócrates não deixou nada por escrito, sua imagem foi determinada por seu discípulo Platão. Seus trabalhos na forma de diálogos constituíram um ponto focal da filosofia ocidental. Com base na questão socrática da forma, o que é X, onde X é entendido como qualquer coisa, tal como o que é virtude, o que é justiça, o que é bom. Platão criou os rudimentos de uma doutrina de definição. Ele também foi o autor da teoria das formas, que serviu de base para a representação de uma realidade com duas partes. O plano dos objetos perceptíveis com nossos sentidos, em oposição ao plano das formas acessíveis apenas ao intelecto pela abstração. Somente o conhecimento destas formas nos dá uma compreensão mais profunda da totalidade da realidade. Aristóteles, discípulo de Platão, rejeitou a teoria das formas como uma duplicidade desnecessária do mundo e da realidade. A distinção entre forma e matéria é uma das principais características da metafísica de Aristóteles. Sua escola começou a classificar toda a realidade, tanto a natureza quanto a sociedade, nos vários campos do conhecimento, para analisá-los e ordená-los cientificamente. Além disso, Aristóteles criou a lógica clássica do silogismo e a filosofia da ciência. Com isso, ele estabeleceu algumas das suposições filosóficas fundamentais que foram decisivas até a modernidade. Na transição do século V a C para o século III a C, após a morte de Aristóteles e o declínio da Polis, as guerras entre os reis helênicos para suceder Alexandre o Grande tornaram a vida problemática. E insegura. Duas escolas filosóficas surgiram em Atenas que, em clara oposição à Academia Platônica e ao liceu aristotélico, colocaram a salvação individual no centro de suas preocupações. A expansão da cultura grega, especialmente durante o helenismo, sua absorção pelo Império Romano, sua posterior relação com o cristianismo e sua recuperação definitiva no século XIII, graças a tradutores como Averroes, assim como o interesse demonstrado por este grupo de pensadores durante o Renascimento, contribuíram para o estudo contínuo da filosofia grega, que se tornou um dos pilares da cultura ocidental. Para lhe dar uma perspectiva maior que lhe permita entrar no mundo da filosofia grega, os seguintes vídeos o levarão através dos diferentes períodos, e de cada um dos autores que compõem a filosofia grega de forma concreta e profunda, desde a filosofia pré-socrática, a filosofia grega clássica, até culminar na filosofia helenística. Próximo vídeo. No âmbito da filosofia antiga grega e do pensamento pré-filosófico, será discutida a origem do homem, a mitologia e o Olimpo. Para mais vídeos sobre história, mitologia e filosofia, visite meu canal na descrição do vídeo.